Olá galera, seja bem-vindo ao meu canal Imperador das Serpentes Galera, eu vou fazer um tutorial passo a passo mostrando como colocar esse porto de um guarda-pouco Galera, pode ver que aqui tem uma regular esneila aqui Pode ver que tem esse parafusinho aqui e essa brachinha aqui Aqui galera, pode ser ver como é a forma certa de colocar Qualquer linha que tem, pode acontecer de não pegar regulagem Aqui tem um reguladorzinho Esse parafuso aqui, ele tem que pegar aqui, encaixa aqui e esse aqui Esse encaixa aqui e essa brecha aqui vai ficar nesse parafuso aqui Isso aqui chama regulagem Pronto, de jeito que está aqui, pode ver, está seguro Aí aqui galera, depois que apertar aqui, aqui ficou seguro Isso aqui chama regulagem Se a porta ficar com uma brecha, aí aqui aperta Aqui é para a porta afastadora Regula É um regulador isso aqui Tanto ele vem para cá, como ele vai para lá Aí aqui, encaixa aqui A outra Pronto, só tem que encaixar um no outro aqui Para não soltar Aí aqui aperta Depois que apertar aqui Aqui ó Aqui a outra Encaixa o outro Na outra aqui 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 Olha galera Para que vai servir Aqui galera Aquela regulagem serve para isso aqui Pode ver Que aqui ficou uma brecha aqui Ficou uma brecha grande aqui E aqui Aqui também só que está mais pouco Aqui está mais aberto, está mais fechado um pouquinho Aí aqui está o pé aberto Aí a forma serve Isso aqui chama regulagem Para fechar mais Aí aqui Nesse parafuso aqui Aqui ó A porta parte de todo lugar Aí galera Eu No caso aqui para Ela aqui abriu mais Aqui ó Aqui A porta Aqui é para abrir mais Aqui assim é para fechar Pronto Aqui ó Regulou Aqui vai ficar mais fechado Aqui ó Ficou mais fechado ainda Olha aí ó Está até topando Aí eu tenho que enfogar mais um pouquinho Agora pode ver ó Fechou certinho Agora Pode ver que Encaixou a porta aqui Ficou Mais fechado Para não ficar aquela brechona Para não entrar Em seco né Aí vamos dar copinada aqui Nas portas Agora começa com duas portas pretas Aí depois vem essas duas brancas aqui ó E os portas brancas aqui ó Eu não guardo a roupa galera Aqui só cabe Ele só É Ó Ele tem aqui um varal aqui ó Para colocar os Os cabis aqui ó Aqui só só um barulho aqui ó Não tem prateleiro Não tem espaço A divisão dele é pouca né Mas Então Um lado da roupa de casal Pequeno Colocar aqui ó Depois que encaixou ó Encaixa aqui também Encaixou E se não encaixar galera Um no outro Se não encaixar os parafus certinho Não tem como regular E fica Folgada a porta Aqui ó Ficou bem Bem fechadinho E agora Tem essas duas portas Preta de novo ó Né As duas brancas Duas brancas no meio né E as outras são pretas Uma espetinha mistrada Com duas brancas Depressão Emerging Dizem Tchau E aí E aí A pista aqui tá meio cruzado. Se não me engano, ó, a gente tem que botar a tampa aqui em cima, ó. Aí já é outra regular aí, galera. Essa aqui tá certa. Agora essa outra tá tomando em cima. Aí existe tudo irregular. Isso existe pra poder abrir e fechar e ter a regular de subir e descer. Essa daqui, galera, aqui, ó. Essa aqui é a regular, ó. Ó, aqui nesse canto aqui, ó. Ó, aqui é a regular pra abrir e fechar. Tá, agora pra subir e descer, galera, essas aqui, ó. Do lado e do outro. Dois parafusinhos que pegam no guarda-roupa, ó. Nesse, nesse. Aí eu forro um pouco. É. Ó, galera, se lembra que esse e esse é pra abrir e fechar. Pra a porta abrir e fechar, né. Essa aqui, galera, aqui, ó. Essa aqui e esse é o que faz subir e descer. A regular de subir e descer, ó. Aí eu folguei aqui, né. Ele desceu mais um pouco. Aí agora eu vou apertar, galera, aqui. Pra não ficar pegando em cima. Agora eu vou apertar um pouco. Apertou. Pronto. Aí agora, galera, eu folguei e apertei agora, ó. Desceu, ó. Pode ver que não tá pegando mais, não, ó. Pronto. Não tá pegando mais. Só que esse aqui tá mais alto e esse mais baixo. Por conta do piso aqui, galera. Que o piso, ó. Pode ver, ó. Quando eu faço assim, regula. O piso aqui é desencontrado. Mas, ó. É. Na regulagem eu baixei, ó. Aí aqui, galera. Tem mais dois porquinhos embaixo. Vem mais dois porquinhos. No caso, esse guarda-roupa. Esse guarda-roupa aqui, galera, tem dez porquinhos. Tem seis em cima e quatro embaixo. Quatro pequenininhos aqui, ó. E três gavetas. É um guarda-roupa só. Tem muita porta, só que com pouca divisão. Aqui, ó. Tem um cacho aqui. Cator. Só que funciona, galera. Se encaixar certinho. Se ficar errado no cacho, aí ele tanto fica com folga, como a porta fica e não fica segura. E assim fica de forma certa. Fechou. Pronto. As portas estão. Tem uns que encaixam na facilidade, mas tem outros que dão trabalho pra encaixar. Tá ficando. É um guarda-roupa com seis portas em cima, quatro embaixo e três gavetas. Caso dez portas e três gavetas. Olha, galera. Se a gente tá chegando agora, inscreve no canal, dê um like, compartilhe, ative o sininho pra receber mais conteúdo. Valeu, galera.